Fala galera, bem-vindos ao canal com mais um vídeo, tamo aqui de volta com vocês com mais um Fórmula 1 2022 e tamo aqui! Finalmente abriu, já pra décima e segunda etapa, já abrimos aqui a negociações com companheiros de equipe. Vamos dar uma olhada aqui, vamos renegociar. Eu não sei como é que ele vai... Pode oferecer um pouco mais de 10, os 10 ou os 9. Vamos oferecer 9-man pra ele, vamos ver se... Fechou... É porque tipo assim, no mercado ele vale 10 milhões, eu posso pagar os 10 milhões... Né... Que é o normal, posso tentar pechinchar igual que eu fiz aqui, botei 9 milhões e meio... Ou a gente pode... Não arriscar, pegar e botar direto... Né... Nos 10... E acabou... Eu não modifico aqui no mercado de pilotos ele... Né... O custo dele, né... O período do contrato vai começar... Próximo final de semana... Nós temos carros novos, pinturas novas aqui... Vamos só dar uma... Uma fuçada no hospital... Os adesivos de... 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 Propaganda não tenho... Não tem como pegar... Mas essas são as pinturas que vieram nesse... Vip... Eu acho isso escroto... Vou ser sincero... Não vai falar mal... Do tipo... Ah... Tem pintura que eu não sei o que não... Pintura que a gente compra... Tem pintura que vem... Que... 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 Que a gente ganha no caso aqui... Só que... Acabou o vip... Acaba... Acaba a pintura... Decalque... Desde o decalque eu não vou nem botar... Porque o decalque eu não tenho... Eu precisaria ter contrato com o patrocinador... Pra poder fazer o decalque... Que dá uma multa aqui... Você tá vendo? Alguns capacetes aqui a gente já viu aqui já... Né? Os uniformes também... Pose... Pose... Pose são diferentes... Um.. Que... 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 Nossa cara, não, essa aqui é até que é legal Vamos botar essa aqui um pouco Ah, o... O Gangnam Style Vamos deixar por enquanto a... Vamos manter aqui desse jeito aqui Deixa eu mexer aqui no... Vou mexer aqui no carro também Ah, locação de pneus É aquilo que eu falo, ó, tá vendo? Tá vendo? P1, P2 P3 Ah, gostei A locação de pneus pra aqui até que tá, tá, tá legal Gostei desse daqui Vou manter esse... Ó, nós temos dois supremos Quando acabar a gente não... Já acabou a durabilidade, né? As pesquisas de durabilidade Mas em compensação... Nós temos aqui... Alguns aqui que... Depois a gente vai ver o que que é Renovar com patrocinadores O que é que eu ia ter? É porque aqui é... Pra renovação aparece geral, né? E vamos ver aqui É porque aqui, pra renovação parece geral, né? consiga pode vença a corrida e a gente vai manter a tenta das pontas do campeonato final de semana se marcar 33 pontos eu dependo da posição do Senna vamos botar porque eu vou vou caso como a gente renovou com ele né vamos ver aqui as atividades o que que nós vamos ter aqui foco no setor de chassi a gente perde nos outros pilotagem foco criação abertura local patrocinador secundário ganha ponto de equipe melhoria vamos botar aerodinâmica potência visita sede o treinamento vamos botar treinamento a comparação de desempenho nosso carro ainda tá com desempenho fenomenal ainda tá lá na cafundó do judas a mensagens a mensagem ao troféu da spielberg qualquer corrida que a gente fez no último vídeo acho que tá tá vamo lá uma bota para renegociar a negociar com o parceiro da equipe tá certo Será porque aumentou? Aumentou o preço, tá, tudo bem Mas eu não entendi porque Que A gente renegociou aquela hora Vocês viram aqui no vídeo Como se eu não tivesse aceitado Bandeira Aerodinâmica Departamento de Marketing Tá, vamos lá Estamos com uma pequena Crise nas mídias sociais Alguém está compartilhando um clipe de entrevista de ontem Com o Senna, mas que Quando colocado fora de contexto Que parece muito ruim Os nossos fãs não estão gostando Nada do vídeo E os nossos patrocinadores Não estão satisfeitos com Avalanche de tweets O que devemos fazer? Ignorar a gente perde 20 mil Ou pedir desculpas Ou pedir desculpas Cara, tipo assim Ignorar Não é nem por causa de dinheiro não Mas o ignorar é Burrice A gente A gente Tipo assim Mantenha Não é só pedir desculpas Tipo assim A gente pede desculpas E fala exatamente Que Que o vídeo Que está sendo colocado Fora de contexto Fora de contexto Exatamente Para minar A imagem da equipe E do E do piloto Do departamento Queria te dizer Que agradece pela ajuda Prefiro perder 500 pontos De equipe Do que Ficar de palhaçada Ó, vamos lá Recursos amarelo Recursos adicionais Treinamento força G Tudo bem As novas peças Já foram fabricadas E vamos poder usar No próximo grande prêmio Isso aí E Eu não vou nem Desafio de checkpoints Vamos no horário de rivais Quando acabar Essa daqui Eu faço Antes da gente ir Eu faço O desenvolvimento Já vi que a gente já tem Ponto para desenvolver Mais uma peça Vamos lá São três rodadas Se a gente ganhar As três rodadas Na 100 mil pontos Mais mil de De fama Então vamos lá Normal A gente começa Primeiro Atrás Depois de lado a lado Por último Na frente A gente Ferrari Roma Ferrari Roma Primeira vitória Agora lado a lado O que você vê? Você sabe o que? Eu não posso sair Beirar o Sair daqui da curva Vamo lá Sês desculpem, cachorro Que o cachorro ta ouvindo o movimento Ele ta aqui na porta, na minha frente Lá, lá, lá E aí Vamos ver Esse outro antigo Vai ser um antigo É um antigo O que é um antigo Ele sabe que ele sabe que cada um Então vamos lá passar ele. Vamos lá. Vou dizer, ah, não vou forçando, não tô nem forçando, nem forçando a ultrapassar, só que é aquele negócio. É, dá lá, dá lá, desbarrou. É, é isso aí. Na Ferrari Roma. É, é, é. É, 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 é. É, 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 é. É, é, é. Não faz muita diferença, mas também Não vou ficando por aqui Se vocês gostaram, deixe seu like, se inscreva no canal Até a próxima com mais vídeos Valeu